Acabou o pessoal, o advogado dele agora acabou de sair do carro, da viatura O Coronel Hudson, secretário de Segurança Pública do Paraná, vai falar com a gente O senhor, assim, vai garantir todos os direitos do que ele tem em razão da situação As pessoas foram liberadas sem nenhum ferimento Estão sendo atendidas pelo senado só por medida de precaução Uma vez que um senhor de idade, um jovem, será ajudado todo atendimento médico a eles E o indivíduo acabou de passar por aqui, vai ser encaminhado à delegacia para o flagrante Posteriormente é um presídio estadual e posterior um presídio federal Coronel, as exigências que ele pedia, por exemplo, de ser encaminhado ao presídio federal Teve alguma outra exigência que foi necessária ser cumprida? Não, ele pediu uma transferência para o presídio federal A qual nós estamos viabilizando em razão da gravidade do fato em que ele submetia essas duas vítimas E pediu a presença dos advogados e pediu garantia de vida O que é normal para nós e estamos aqui para preservar desde todos Foi apresentado aos advogados que representam esse marginal E ele entrou no processo de indição que foi feito agora Ele estava armado ou que tipo de arma, coronel? Ele estava armado com a pistola de bloco A qual será submetida a perícia também em razão dos confrontos que houveram nesses dias E os reféns? Como é que estão os reféns agora? Os reféns estão bem Obviamente que é abalado psicologicamente em razão da situação, da gravidade da situação Mas não houve nenhuma agressão Eles estão bem, estão sendo atendidos pela equipe médica ali do corpo de bombeiros Uma medida preventiva apenas Ele teve apoio de alguém para chegar até o local? Exato Eu presumo que sim, que ele conhece a região Tem umas pessoas que são ligadas a ele Isso tudo está sendo apurado pela inteligência da polícia O trabalho não parou? Continuam as dirigências? Sim, nós só vamos iniciar os trabalhos Da hora que nós prendemos todas as pessoas que estão envolvidas Direto ou indiretamente nessa ocorrência que vitimou o policial militar Agora, coronel, como é que foi a chegada dele na residência? Ainda há algumas dúvidas sobre isso? Ele manteve contato? A polícia descobriu a localização dele aqui? Nós vínhamos acompanhando ele através do telefone celular Então foi feito um trabalho de inteligência Verificou-se, obviamente, com autorização judicial Verificou-se que ele estava na região Foi feito um cerco na região aqui por todas as equipes envolvidas na ocorrência E durante a noite foi utilizado um drone com termal O qual captou a imagem dele saindo de um local e indo para outro Quando ele percebeu que estava cercado Que a polícia estava próxima Ele adentrou a residência, arrombou a residência Adentrou, tanto é que ele tem alguns ferimentos decorrentes de quebra de vida E invadiu essa residência fazendo essas duas pessoas como reféns Desde as três e meia da manhã Está certo aí o Coronel Hudson falando com a gente Você viu ao vivo aí a informação Coronel Pascoal aqui também Coronel, depois de quase 12 horas de negociação Mais importante, os reféns liberados com vidas, sem ferimentos E o preso agora sobre a tutela do Estado Perfeitamente Então, nossa principal missão aqui era garantir a vida de todos Principalmente dos reféns, que nós estávamos muito preocupados Em virtude da agressividade e violência desse marginal Mas graças a Deus aí as condições foram feitas pelo nosso grupo de negociação do BOP Que é, na minha opinião, o melhor grupo do nosso país Chegou com competência Foi realizando todo o trabalho E conseguiu ali convencê-lo a se entregar E agora está indo para a delegacia Vai ser feito flagrante E tomando as medidas legais Apresentado para o Poder Judiciário Com essa situação, então A questão do confronto é encerrada por aqui, né? Não, não está encerrada, não Como eu disse lá no começo Todos aqueles que de alguma forma ajudaram ele a fugir do local que teve Nós vamos atrás, vamos buscar as responsabilidades E entregar para o Poder Judiciário Isso não tenha dúvida Já temos aí seis pessoas presas Que participaram de uma forma a dar fuga para ele Essas pessoas já foram conduzidas para a delegacia Já estão respondendo No dia nós tivemos o óbito de dois Depois tivemos o confronto da outra pessoa ali Que foi em três óbitos E seis pessoas que foram presas Agora ele vai para dez pessoas presas E tem mais gente que nós vamos aí Através da Polícia Civil que está nos ajudando em muito Através do DPEM que está nos ajudando muito No sentido de identificar todos que ajudaram de alguma forma Para que isso acontecesse lá naquele dia Onde veio a morte do nosso herói cabo Do nosso cabo Coronel, isso só demonstra o grau de periculosidade desse criminoso Que mantinha essas pessoas reféns, né? Sim, e assim Ele estava ali agora com uma pistola Uma Glock G17 Ela com um registro de Disparo automático Então assim, ele estava pronto para o combate Ele extremamente violento Ele conhecia até os procedimentos da polícia Ele conseguia conversar com o nosso pessoal De forma técnica Utilizando até as palavras ali De forma técnica que nós conhecemos Então realmente é uma pessoa assim Que é altamente perigosa E que precisa ser responsabilizada Da forma mais severa possível É a nossa missão É a nossa missão É o nosso trabalho É o que nós fazemos Então assim Todo momento A ordem foi nesse sentido De preservar vidas A gente sabe que muitas vezes Isso pode não acontecer Mas isso depende Do marginal Do SEC Que está ali no evento Se ele não colocar em risco A vida das vítimas Que para nós também é a prioridade principal Ele vai se manter vivo Ele fez isso E nós garantimos a vida dele também É o que nós fazemos Obrigado.